Oi, gente! Mais um vídeo aqui para o nosso canal, né? E, e, e... Hoje, minha gente, vai ser a inauguração daqui da rua, né? Eu não sei bem o que rolou aqui, né? Só sei que rolou muita poeira. Tava achando buraco a rua, né? Resolveram ajeitar a rua. Então hoje vai ter a inauguração, né? Vou estar aí gravando pra vocês, pra vocês verem. Vamos embora, gente! Ó, gente, a rua tá assim, ó. Tão pintando os pezinhos, né? Varreram ontem e tá ali embaixo também. Tão organizando pra vir fazer a inauguração, né? Tô falando que vai vir esse Irã, desses Paranauê, mas quando eu tava anunciando não falaram, né? Então vamos aguardar aí. E assim que começar eu mostro pra vocês. 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 Agora começou a chover e é babado. Minha gente, o que eu não faço pra vocês, né? Tô aqui pendurada na janela. Pra gravar pra vocês. Aí agora começou a chover, né? É bom porque vai lavar essa poeira, minha gente. Já vai agarrando. Chega a estar queimando de tanta poeira. Eu não disse? Aí, né? Era pra ter pelo menos jogado uma aguinha, né, minha gente? Porque se vocês verem a situação que tá aqui em casa, limpei bem bonitinho. Mas só que ficou muita poeira. E tipo, a rua nem se fala, tá cheia de poeira. Então, só Deus mesmo pra mandar uma chuva bem forte pra arrastar essa areia. Porque tá tenso. Dá uma mistura de areia com... Com cimento. Que misericórdia. Ó, gente. Parou de chover um pouquinho, né? Não deu nem pra molhar direito. E o bafafá tá lá embaixo ainda. Deixa eu dar uma segura pra vocês. Ah, eu acho que o prefeito vai falar agora, né? Enfim, é babados. Dá uma segurada aí na microfone. Mais precisamente... Cumprimentos secretários, de uma forma especial. Cumprimentos secretários, de uma forma especial. Toda festa que lindo faz, em Maraca do Rural. Cumprimentos secretários, de uma forma especial. Cumprimentos secretários, de uma forma especial. Eu digo isso porque, sem alguém, sem preconceito. E um defeito desse jeito, estou fazendo pra ver. Gente, como vocês viram aí, né? A inauguração já rolou. Agora são de noite. Vou fazer a noite do pastel aqui, né? Não é aquele pastel grande, não. É o pastel pequenininho. Então, deu vontade de comer pastel. E eu vou comer pastel, enfim. Vou pegar aqui, né? O tripézinho. Pra ficar na mesa, né? Pra mostrar pra vocês. E me digam aí, pessoal, o que vocês acharam, né? Em relação ao... A inauguração, né? Gente, vou pegar esse pastel aqui, né? Vai ser esse daqui. Vou cortar as verduras agora. Vou ver o que vai ser o recheio pra ele, né? E vamos embora. Então, gente, esse aqui vai ser o ingrediente, né? Cortei um pedacinho de mortadela. Não precisa ser muito. E eu acredito que até vai sobrar dessa daqui ainda. Porque é só pra esse tantinho aqui de pastel, né? Dá o suficiente pra gente. Aí vai ser uma tomate. Acredito que vou utilizar só essas duas cebolas aqui mesmo. Porque já tá cortada, como vocês podem ver, toda a troncha. E a metade desse pimentão só. Ó, e vou também tá utilizando o cheddar, né? Já que tem aqui em casa, que foi nos Paranauê aí. Então, ela já tá aqui há muito tempo parada, né? Então, vou tá utilizando aí no nosso pastel. Pronto, gente. Já piquei tudo, né? Tomate, cebola, pimentão. E a mortadela também, né? Deu uma picadinha. Aliás, uma ralada. E ficou assim. Misturei tudo, né? Pra não ter trabalho e tá botando um por um. Enfim. E ficou assim, ó. Agora, né? Vamos aqui abrir esse pacotinho. Pra já começar a montagem do pastel. Junto com o... Eita! Junto com o Sheldon. Ó. Gente, você jura aí, né? Como foi a inauguração. Foi tranquilo até, né? Achei que ia vir mais coisa assim. Enfim. Mas, é... Foi legal, né? Pra quem curte e eu não curto. Enfim. Teve a noite também, né? Do pastel aí. Que foi pra... A minha despedida, né? Porque... Esses dias eu não tava indo pra academia, né? Porque tava muito corrido. Tava... Enfim, minha gente. Chegava com dor de cabeça. Ou seja, eu não ia... Ficar legal na academia, né? É bom estar bem de mente de tudo. Pra poder estar indo na academia. Então, resolvi, né? Fazer o pastel. Só pra... Comer um pouquinho. Porque... Eu voltaria pra academia de novo. Né? Porque a vida da gata é isso, minha filha. Para, volta, volta, para. Mas agora eu não vou parar, não. Mãe. O vídeo de hoje foi esse. Se você não quer perder os próximos vídeos, Se inscreve aí no canal. E ativa o sininho das notificações. Para chegar os vídeos aí. E eu vou ficando por aqui. Até a próxima. Fui.